E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola do Frentista, que você abastece o seu conhecimento. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva agora mesmo, apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Aproveite também e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula aqui da nossa escola. Combinado? Bom, hoje vamos gravar um vídeo diferente para você. Eu vou mostrar para você aí a rotina de um posto de combustível. Na verdade, eu vou te mostrar um pouco mais. Eu vou te mostrar os bastidores da operação de um posto de combustível. Vem comigo! Muito bem, pessoal. Começando aqui o nosso tour pelo posto. Vamos mostrar para você um pouquinho dos bastidores aí da operação. Muito bem, vamos começar aqui com essa troca de óleo, que a gente chama de Jet Oil. Jet Oil é uma franquia de trocas de óleo dos postos Ipiranga. Mostrando aqui o posto para vocês. E agora vamos conhecer o Jet Oil. Aqui temos as rampas, que a gente faz a elevação dos veículos para realizar as trocas de óleo. Então, aqui na verdade eu tenho três rampas, né? Eu tenho essa aqui, eu tenho essa e mais ao fundo aqui eu tenho a troca de óleo para as motos, né? Então, temos essa rampa aqui para fazer a troca de óleo das motos aqui. Nessa troca de óleo temos também aqui o óleo a granel, nesses tambores, né? Então, eu tenho aqui o 5W30, que é um óleo sintético. E no outro tambor aqui eu tenho o 15W40, que é um óleo semissintético, né? Então, temos aqui o óleo a granel, né? Para a gente atender os nossos clientes. Mas, também temos os óleos nas embalagens, né? Então, aqui você tem uma variedade de óleos, né? O 10W30, o 5W40, o 5W30, o 020. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, temos o óleo a granel e temos o óleo também nas embalagens. E aqui você tem uma variedade de produtos, né? Não é só lubrificantes. Você tem aí fluido para radiador. Você tem palhetas. A gente tem outra marca de palhetas também, que eu já vou mostrar para vocês. Tem fluido de freios. Tem uma variedade aí de produtos nessa troca de óleo. E aqui o pessoal tem outros serviços também, né? Além da troca de óleo, o pessoal também oferece aí uma oferta de palhetas, né? Temos também aqui nessa troca de óleo, troca de baterias, né? Então, é um serviço que também é oferecido aqui nessa troca de óleo. Bem bonita. Aqui a gente tem toda uma estrutura, né? Para que o cliente possa aguardar a sua troca de óleo. Olha que painel bonito aqui, fazendo a divulgação dos produtos, fazendo a divulgação aí dos serviços que são oferecidos nessa troca de óleo. Bem interessante, né? Obrigado pela confiança. Seu carro já ficará pronto. Pessoal, esse posto aqui eu costumo dizer que é um posto 3 em 1. Na verdade, é um posto que tem 3 pistas de abastecimento. Essa pista aqui, vou aproveitar que não tem carro sendo abastecido, a gente vai conhecer um pouquinho. Essa pista aqui é a pista do GNV, né? O Gás Natural Veicular. Olha que interessante. Tá? Então, essa pista é uma pista onde realizamos os abastecimentos aí do gás natural. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o nosso dispenser, né? Que a gente abastece os veículos aí. Estou me aproximando aqui das bombas do dispenser, pessoal, porque eu não tenho o carro sendo abastecido, tá? E posto que não tem cachorro, não é posto. Esse aqui é o Estopa. Fala aí, Estopa. Com o pessoal do canal. Fala aqui, rapaz. Esse é o nosso mascote, é o nosso segurança aqui do posto. Tá com a gente já tem alguns anos e faz parte da nossa rotina aqui. Muito bem. Agora a gente vai conhecer um setor aqui onde realizamos o abastecimento dos caminhões. Vamos lá. Vamos conhecer. Vamos conhecer essa pista de abastecimento, né? Já disse para vocês que esse posto tem uma pista do GNV, né? Do gás natural veicular. E agora a gente vai conhecer a pista de abastecimento do óleo diesel. Cachorro latindo. É assim mesmo, tá, pessoal? Essa é a rotina de um posto de combustível, tá? Então temos aqui a pista do óleo diesel. Temos as bombas aqui, né? Esse óleo diesel aqui é o diesel S10. Fala um oi, Pamela. Oi. A gente está gravando um vídeo para o canal da Escola do Frentista. Você já assistiu os vídeos lá, né? Já assisti os vídeos. Já assistiu. Tá certo. E esse é o nosso Estopa. Fala, Estopa. Fala um oi aí, rapaz. Valeu, Pamela. Obrigado. Vou fazer mais um tour aqui. Então essa é a nossa pista de abastecimento aqui dos caminhões, né? Lembrando que óleo diesel, a gente tem dois tipos de óleo diesel, né? A gente tem o diesel S10 e temos o diesel S500, mais conhecido como diesel comum. Então essa é a nossa pista do óleo diesel. Interessante a gente mostrar também que ainda se encontra valetas, né? Nos postos de combustíveis. Mostrar aqui a valeta desse posto aqui, ó. Nessa valeta a gente realiza a troca de óleo dos caminhões, né? Inclusive temos um caminhão estacionado aqui no pátio do posto. Então é aqui, ó. É aqui onde realizamos aí as trocas de óleo. Os caminhões, ônibus, vans e por aí vai, né? Muito bem. Então, como eu disse, temos aqui o óleo diesel S10 e também temos o óleo diesel S500. Bem interessante, né pessoal? É, rotina de um posto é essa que vocês estão vendo aí. Hoje é um dia bem tranquilo. Hoje estamos gravando esse vídeo para vocês em pleno sábado. Então, a rotina desse posto é um pouquinho diferente, né? No final de semana é um movimento um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Claro, tem movimento, mas não é aquela correria doida, né? Que a gente costuma ter ao longo da semana. Chegou um caminhão ali, ó. Para a gente realizar o abastecimento. Quero aproveitar e agradecer ao grupo Rodocampi, que sempre nos autoriza, né? A gravar esse conteúdo para vocês aqui. Muito obrigado. Inclusive, estamos aqui no posto Rodocampi, em Campinas, né? É um posto gigantesco. A galonagem desse posto, pessoal, fica em média em torno aí de 1 milhão e 300 mil litros de combustível ao mês. Um posto que tem uma galonagem, né? Uma venda de combustível bem expressiva, né? Olha que interessante. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês. É nesse espaço que a gente realiza a descarga de combustível. Inclusive, vou colocar algumas imagens aí para vocês. De como é feita a descarga de combustível nesse posto. A gente gravou um conteúdo anteriormente aí. Estou colocando as imagens aí para você ver, tá? Então, é nesse espaço aqui que a gente realiza a descarga. Esse caminhão, ele vem praticamente todos os dias. Aliás, ele vem todos os dias aqui no posto, realizando a descarga, né? Carrega lá na base da Ipiranga, em Paulínia. E vem aqui e faz a entrega desse combustível para a operação desse posto. Mostrando aqui mais uma parte do posto para vocês. Temos aqui o outro lado, né? Dessa pista de abastecimento. A turma fazendo os atendimentos aqui nessa pista. Temos aqui uma loja de conveniência que a gente também vai conhecer, né? A loja MPM. Vamos conhecer mais bastidores desse posto aqui. Pessoal, continuando o tour aqui pelo posto, deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Como já explicado aqui no canal, deixa eu só recolher essa mangueira aqui. Pronto. A gente tem vários modelos de bombas, né? Então, esse aqui é o modelo de bomba que a gente chama de bomba cêxtupla. Nessa bomba aqui temos o etanol aditivado. Temos aqui a nossa gasolina IPMAX, gasolina aditivada. E temos aqui o que a gente chama de gasolina comum. Então, essa bomba tem seis bicos de abastecimento. Três de cada lado. Três aqui e três do outro lado. E, pessoal, uma coisa interessante para se mostrar é que temos à nossa disposição as maquininhas, né? Que nos ajudam bastante aqui na operação do posto, viu? Então, a gente trabalha com sistema de automação. Então, aqui, ó, aparece para a gente aqui todos os combustíveis que foram abastecidos aí nas bombas, né? Então, aqui a gente consegue passar o cartão para o cliente, quer ver? Vou fazer uma simulação aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que a gente abasteceu aqui no Bico 22, ó. Então, aqui tem 50 reais, ó. Já aparece o nome do Silas, que é a pessoa que realizou esse abastecimento, né? Então, aqui, ó, se a gente clicar, já nos dá a opção aqui de gerar um QR Code ou pagamento no crédito ou no débito. Se eu clicar aqui no QR Code, ó, já vai... Deixa eu apertar aqui, peraí. Pronto. Já vai aparecer o QR Code aí e o cliente faz a leitura do QR Code e efetua o pagamento pelo aplicativo do banco dele. Então, as maquininhas aí nos ajudam bastante. Vou me aproximar da bomba aqui, porque não tem nenhum carro sendo abastecido desse lado. Vou guardar aqui. Vou cancelar, né? E vou deixar aqui a maquininha. Então, as maquininhas... É uma das ferramentas que nos ajudam bastante aqui na operação, viu? Uma outra forma de pagamento que a gente recebe aqui no posto é o sem parar. Sem parar, geralmente, ele é utilizado para pagamento dos pedágios, mas também recebemos aí o sem parar para pagar o combustível, né? Também recebemos o pagamento através do sem parar, tá bom? Não é todo o posto que trabalha com o sem parar, mas hoje em dia esse dispositivo, essa forma de pagamento está sendo muito acessível, né? Nos postos de combustíveis. Uma das coisas que é muito comum num posto também são umas placas, né? A gente tem placa para tudo que é lado, pessoal. Praticamente em todos os lugares do posto aqui vamos encontrar as placas, né? Essa placa é para a gente mostrar aqui para o nosso consumidor, para o nosso cliente, né? Os valores aproximados aí dos tributos. Essa placa, ela foi colocada como obrigatória no governo anterior aqui, né? Então, placa é o que a gente mais vai encontrar nos postos de combustíveis, viu? E posto também a gente encontra as lojas de conveniência. O chão está molhado aqui, eu vou respeitar, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Não vou até o fundo dessa loja, mas temos uma variedade de produtos nessa loja aqui, ó. Bem interessante. Tem um pessoal assistindo o jogo lá no fundo, né? Pessoalzinho trabalhando aqui. Então, nos postos de combustíveis também vamos encontrar as lojas de conveniência, né, Serginho? Opa, vamos lá, né, Fernando? Tá acima. Nessa opção, melhor combustível é Rodocamp, hein? Como é que é? Rodocamp, melhor combustível. Procurou, achou. Melhor, não tem, não tem. Atendimento, primeira linha. Boa, Sérgio. Valeu. E agora, pessoal, vamos conhecer essa loja de conveniência aqui no posto. Vamos lá. Inclusive, essa loja tem padaria, viu, pessoal? Olha só que interessante. Padaria e conveniência. Vamos lá. Vamos entrar. Uma loja bem estruturada. Olha só que bacana. Pão francês. Um monte de coisa gostosa aqui, ó. Olha que coisa bonita. Deu até fome agora, viu, pessoal? Aqui também encontramos uma variedade de bebidas, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E que, na verdade, não existe mais posto de gasolina, né? A gente fala postos de serviços. Cada vez mais vamos encontrar serviços aí dentro dos postos, né? Olha que interessante. Pessoal almoçando ali. Pessoal conversando aqui. Bem interessante, né, pessoal? Vou fazer mais um tour aqui pra vocês conhecerem. Tem toda a parte de vinhos aqui, ó. Olha que interessante. Né? Uma variedade de produtos que a gente encontra aí dentro das lojas de conveniência. Energético e tudo mais, né? Olha que interessante. Muito bem. E aqui a gente continua o nosso tour. Vamos explorar outros ambientes aqui dentro de um posto de combustível. Então, quando você começar a trabalhar num posto, você vai encontrar vários ambientes aí dentro do posto. Né? Você tem aí a troca de óleo, você tem a borracharia, você tem o pessoal do lavador, tem a loja de conveniência. Tem posto pessoal que vamos encontrar lotérica, farmácia, pet shop, lavanderia. Enfim, uma série de serviços, né? Que são oferecidos dentro de um posto. Por isso que hoje a gente fala postos de serviços, né? E não mais o posto de gasolina. Aqui a gente encontra... Eu ia falar um banner, mas na verdade a gente pode considerar que isso aqui é um outdoor, né? Da padaria que temos aqui, né? Junto com a loja de conveniência. E aqui é o nosso calibrador de pneus. Na maioria dos postos, o calibrador de pneus, ele é self-service. O cliente mesmo vem e calibra o seu pneu, né? Mas nada impede que a gente venha e também realize a calibragem desse pneu, né? Porque não deixa de ser um atendimento ao cliente. Então, você também vai encontrar aí calibradores no posto de combustível. Aliás, no posto de serviços. Muito bem. No início do vídeo, eu falei pra você que a gente iria mostrar os bastidores do posto pra você, né? Estamos aqui no fundo do posto e temos o que a gente chama de totem, né? Esse totem da Ipiranga. Deixa eu passar o caminhão ali. Pronto. E nesse totem tem a logomarca ali da Ipiranga, a logo das lojas MPM e do Jetoy, como a gente já viu nesse vídeo. Então, literalmente, eu tô aqui mostrando os bastidores do posto pra você. Muito bem. Um pouquinho ao lado aqui do totem. Acho que é importante mostrar isso aqui pra vocês. Esse posto aqui, ele tem dois geradores, né? Caso falte energia elétrica aí na região, a gente não fica sem trabalhar. Temos dois geradores, né? Por falta de um, temos dois. Dois geradores aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos esse outro gerador aqui, né? Que faz o abastecimento da energia elétrica caso falte energia aqui na região. Um posto muito bem estruturado. Muito bem. Procuramos mostrar pra você um pouquinho aqui dos nossos bastidores, um pouquinho aqui da nossa operação. É claro que tem muita coisa que a gente poderia estar mostrando pra você nesse vídeo, mas o tempo é curto aqui no canal, né? Mas olha, se você quer mais produção de conteúdo, se você quer conhecer um pouco melhor aí sobre o nosso segmento, deixa aqui nos comentários. Escreve pra gente o que você quer aprender ou o que você quer conhecer na operação dos postos de combustíveis. Se esse conteúdo foi relevante pra você, eu vou pedir o seu joinha, vou pedir o seu like nesse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, é só escrever aqui abaixo que o mais rápido possível vamos te atender. Vamos responder a sua pergunta. Combinado? É isso, eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!